Música Você sabe que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo E quero fazer você feliz Vamos pegar o fio do avião Com o destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Pense em mim, só vai dormir Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, só vai dormir Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore, né? Você sabe que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Então vem, né? Então vem, né, porra? Vamos pegar o fio do avião Com o destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Pense em mim, só vai dormir Pense em mim, só vai dormir Liga pra mim, não, não liga pra mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, só vai dormir Liga pra mim, não liga pra mim Liga pra mim, não liga pra ele Liga pra mim, não liga pra mim Não chore por ele Música Não chore por ele Obrigado.